Bom dia, minha gente querida! Um cafezinho! Hoje é dia 16 de janeiro de 2021 E se esse vlog for ao ar, significa que grandes coisas fez o senhor por nós Gente, nós estamos indo conhecer um lote Estamos na saga de comprar um lote há um tempo já Já é um sonho que Deus plantou nos nossos corações Estamos trabalhando nele desde o ano passado E já conhecemos um outro lote nesse mesmo condomínio Já quase fechamos a compra Mas não deu certo E aí nós estamos indo ver outro lote E se der certo vai ser um milagre Um milagre no sentido de um grande testemunho De Deus perfeitamente desembaraçando os nossos caminhos E a gente vai contar ainda nesse vídeo Então assiste até o final dele Para você entender todos os detalhes E nos acompanhar Agora eu vou abastecer o carro Senão a gente não chega lá Esse lote fica num condomínio que fica há 15 minutos de onde a gente mora hoje Então é perto Pertinho da casa da minha mãe Da casa do meu irmão também Que mora aqui num condomínio vizinho Então a gente continua aqui na mesma região Que mora aqui num condomínio vizinho O lote é esse aqui ó Daqui até aquele outro negocinho Até onde o Rafael tá indo lá atrás E aí Chegou o primeiro grande É um grande dia Porque depois a gente ainda vai no cartório fazer a escritura Nós agora estamos assinando digitalmente a minuta de compra e venda do terreno Aí é legal porque ó Você pode escolher a letra que você quiser Para te representar na assinatura eletrônica Eu vou escolher essa aqui Aí é super simples ó A gente só vai clicando aqui ó O Rafael já leu meu advogado Já leu todo o contrato Falou que eu posso assinar Né amor? Já assinou também Uhul Uhul Rafael Pera Guimarães Comprador Senta cheirando Guimarães Comprador Muito legal Nunca assinou um documentão rápido né É Nossa A melhor coisa da vida Pode amor? Pode Pode amor? Vai Uhul Deus é fiel Agora é luz né Aí você pode colocar não obrigado O que? Ah aqui né Aliás não Cada É já foi Porque ele ia ficar recebendo né Mas não quer receber não Meu advogado recebe Aí eu vou receber uma cópia assim Que todos ensinarem Muito legal Que simples né Resolvido Minha gente querida Hoje 18 de junho de 2021 Finalmente Finalmente Finaliza uma história Pra começar uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei da tua boca Te abençoarei Finalmente Finalmente fizemos a transferência do valor Fizemos o pagamento Porque a escritura ficou pronta Demorou gente Demorou Demorou A gente vai Ó A gente vai fazer um outro vídeo Acho que no início desse vlog O Rafael falou que a gente ia contar toda a história E tal Mas gente É muita coisa Muita coisa Então eu já Já vou falar Que a gente vai fazer um vídeo à parte Compartilhando com vocês Como é que foi Né Essa conquista pra nós Todas as pedras no caminho Enfim E agora Que nós Saímos do banco Pra fazer o pagamento Nós estamos indo ao cartório Que já estão nos esperando lá Pra finalmente assinar A escritura Né amor? E a gente é tão chique Que a gente vai com roupa de academia É gente Não deu tempo de nada Eu queria ir toda no nada Né Tô comprando que tem mesmo Mas não A gente vai com a roupa da academia Que é o que tem Que a gente O nosso de hoje foi corrido Primeira coisa que a gente fez hoje Foi ir pra academia E não deu tempo de tirar Porque teve que arrumar a Rafaela Pra ir pra escola Enfim Então é isso Vamos lá Rumo à escritura Gente querida Só pra finalizar então Este vídeo Escritura em mão Chegou Então nós já estamos com a escritura O terreno já é nosso Graças a Deus Resolvido É No mesmo dia que a gente foi lá Que a gente mostrou Que estava indo A gente já passou lá Na administração Pra poder solicitar A guia do ITBI Do terreno Deve ficar pronta Durante essa semana E provavelmente Acreditamos Que até sexta-feira A gente já faz A verbação Da escritura Na matrícula Do imóvel E aí concluímos Toda essa parte burocrática Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Essa nossa saga Vamos agora Já está tudo pronto aqui Pra gente poder gravar Contando detalhadamente Como é que foi Tudo isso Todo esse processo Toda essa saga O grande milagre Que Deus fez Enfim Enfim Fica aí ligadinho No próximo vídeo Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau Beijo Tchau 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 Tchau